A receita de hoje é para impressionar. É para impressionar esposas e namoradas e amantes. Eu não tenho nem namorada, nem esposa. A minha esposa é namorada, amante. Vai se complicar. Não, ela é uma em várias. Várias em uma. Esquece, meu bem. Esquece o que eu falei. Eu falei besteira. Vamos fazer um ok para impressionar quem você quiser. Tá bom. Tá bom? Isso é um salmão empanado em ervas. Vamos lá. Eu vou pegar e vou filetar o salmão, cortar uma tira longa dele, cortar ele no meio. Tenho dois lindos filés de salmão aqui. Separa os filés. Quem gostar de salmão pode usar qual peixe? Pode usar cação, fica uma delícia. O importante é você usar aquele peixe mais alto, um peixe mais carnudo. É, um peixe que deu um filé, não uma pátria, um filé. Olha aqui, assim, ó. Que beleza. Carnudo, ó. Carnudo. O segredo desse cara, Léo, é a gente picar todas as ervas juntas e bem fininho, bem pequenininho. Como a gente vai empanar esse cara nas ervas aqui, tô salgando essas crianças, não salgando muito, mas o suficiente. Já tô com a manteiga aqui pronta para derreter. Pode botar para derreter. Pimenta, pum, 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 um rock rock de pimenta aqui. Vou empanar ele aqui, ó. Tem que ser de uma maneira delicada, né, Júcio? Sim. Tem que ser de uma maneira bem delicada. Ele vai ficar todo coberto com erva. Bem delicado, assim. Então eu dei uma empanada meio que delicada na criança aqui, vou fritá-lo de lado. Pode botar? Pode. Lá vai. A mesma coisa com o outro filé. Jofre, aqui já tá ótimo. Tá pronto? Pro meu ponto de salmão tá maravilhoso. Cuidado nisso aqui para não quebrar a criança. Aqui, ó, junta com, junta com o meu, com a faca, assim ó, um do lado do outro, ó. Vamos lá. Faz um sanduba, cuidado, hein, rapaz. Cuidado para não quebrar. Deixa eu empurrar esse cara aqui para cá. Então, vamos no limão. Ó, vou botar uma salsa para decorar. Jofre, e o tomilho, eu vou deixar ele in natura. Isso aí. Maravilhoso. Para você que tá em casa e deve estar com vontade de comer esse peixe, só tem uma opção. www.chefeencasa.com.br Essa e outras receitas, você escolhe lá. É, e fazer o seu, porque esse é meu e esse é do Jofre. Pena de quem tá em casa olhando. E eu quero comer. Vamos. Fica à vontade, bom apetite, meu amigo. Jofre, até me enrolei para falar o site, né? www.blado,blado,blado, né? É a boca que enche d'água por causa de um pedaço belíssimo de salmão como esse. Inclusive, eu vou dizer um negócio para você. Eu acho que eu não poderia esperar muito essa receita, não, porque eu acho que eu já fatiaria aqui um sashimizinho. Aham. E já ia comendo ele até... São várias temporadas, chefe em casa, né? Várias temporadas, chefe em casa. E você ainda continua com um pequenininho, um fininho, um bonitinho. Eu sou assim, eu sou um cara delicadinho, entendeu? Você vê que eu sou pequenininho. Meu tamanho. Eu tô vendo você me zoando aí. Tô vendo bem você me zoando. Tempera com limão, que é o que vai dar o gosto de praia. Gosto fresco. Gosto fresco. Eu me lembro muito do gosto de praia, que remete ao meu paladar de praia. Era o caixote que eu tomava de vez em quando, caia de boca na areia. Era o caixote, né? Era o caixote. Era o caixote. Era o inatação. Era o inatação.